Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Semana Santa não é um feriadão Vamos refletir sobre a ética da compaixão Compaixão não é sentimento de pena, de dó Apenas uma afeição emocional É um estado mental, emocional Um estado de consciência, de compreensão Para com os outros que sofrem E tem o direito de serem felizes Pela compaixão, nós sentimos satisfação Pelo bem-estar dos outros E passamos a viver o altruísmo O outro é o centro A compaixão nos leva a generosidade A capacidade de empatia De consideração pelo bem-estar dos outros Com o propósito de não prejudicar Não agredir, não julgar, não condenar Compaixão nos faz agir com gentileza Com afetos humanos A compaixão, ela brota do espírito de reconciliação Que aprendemos com Jesus Que é respeito pelos direitos As opiniões alheias Compaixão é, mais do que um sentimento Uma atitude que encerra Compreensão e ternura Compreendemos as pessoas que erram Porque elas também são feridas E desde longa data São pessoas machucadas Condicionadas pelo seu espaço Pelo seu passado Pelo seu tempo Erram até sem opção Agem emocionalmente Sente-se impotentes Diante de tantos condicionamentos A compaixão é capaz de compreender As circunstâncias do agir de meu irmão Do agir errado E não vamos deixar condicionar Só pela ofensa que recebemos Vamos ter a grandeza de perdoar E conhecendo a causalidade da situação Da fraqueza de meu irmão Eu me coloco numa atitude de compreensão Numa atitude de ternura Numa atitude de ajudar a quem errou Porque perdoar Não é justificar o outro Perdoar é dizer Você errou, mas eu não te elimino Te dou tempo para você se recuperar Boa Semana Santa Fique com Deus Fique com Deus